Quando a gente vai pastorear uma igreja, um distrito novo, a gente precisa olhar e entender as características do povo, as necessidades, as coisas que o povo gostam. E aí você precisa montar um plano, você precisa montar uma estratégia para envolver a maior parte de pessoas. Eu nasci em 29 de maio de 1961, já estou caminhando para 63 anos e desde 1º de fevereiro de 1987 eu sirvo a igreja de dentistas como pastor. Eu me chamo Ramildo Bezerra dos Santos, sou filho de mãe catarinense e pai pernambucano. Eu tive uma infância tranquila, uma criança normal, naquela época sem muito luxo, sem muitos recursos, até porque o mundo era diferente naquela época. Eu nasci num lar adventista, com isso a vida da gente era a igreja. Eu, naquela época, não tinha nem ideia do que se fazia para ser um pastor. Um pouco tempo depois, eu já estava trabalhando de carteira assinada e acabou que eu trabalhava numa empresa lá. E aí já veio o problema das aulas, sexta-feira à noite, dificuldades. Acabei abandonando os estudos, até que um primo veio do Nordeste e aí ele incentivou para que eu pudesse ir para o internato, ir para estudar. E assim eu fui. Eu fui para o colégio com 17 anos e saí aos 26. Fiquei nove anos ininterruptos no internato. Foi muito especial o momento da formatura. Eu me formei em 1986, foi a última turma de teologia do ENA. E no ano seguinte, iniciei o ministério, em janeiro de 87. E no dia 3 de maio, então, eu me casei. Eu escolhi ser esposa de pastora. Quando eu o conheci, ele já fazia teologia. Não era a minha intenção ir até o colégio para me casar. Mas aí, Deus providenciou todas as coisas. Durante a jornada, nós tivemos três filhas. E as meninas cresceram nesse ambiente. Elas cresceram num ambiente de amor a Deus, amor a palavra, amor ao ministério. A jornada ministerial foi bem diversificada. Eu comecei na Associação Espírito Santense, na cidade de Nova Venecia. Depois trabalhei em Montanha, em Teófilo Otoni. Depois trabalhei na área educacional em Porto Alegre. De Porto Alegre vim para São Paulo, aqui na Paulista Sul. Onde trabalhei em Taboão da Serra. Dali fui para Registro. De Registro voltei para São Paulo, onde trabalhei na igreja da Vila das Belezas. Foi quando recebi o convite para trabalhar na divisão sul-americana. Onde estive por alguns anos. Então eu fiquei responsável de organizar todos os materiais. Praticamente todos os materiais que a igreja produzia. Então, conteúdo dos folhetos, texto e design. Cursos bíblicos, auxiliar da Escola Sabatina. Foi surgindo computador e coisa. E aí eu comecei a mexer. E foi uma coisa natural. Nunca fiz curso. Voltei novamente para Paulista Sul, para Registro. Depois Taboão da Serra. E depois Registro novamente. Preparar um povo para se encontrar com Jesus. E salvar pessoas para o reino de Deus. Para mim, a essência de ser pastor é isso. Para estabelecer as metas, os planos, as estratégias. Normalmente isso acontecia à noite. Eu estava dormindo, acordava no meio da noite. Aí eu começava a pensar e visualizar as coisas. E as ideias, os planos e os projetos nasciam assim. Não existe um plano que funcione em todos os lugares. Então você tem que adaptar as coisas, as pessoas, a realidade delas. Para que você possa conseguir o maior envolvimento delas. E isso vai aproximá-las de Deus e vai envolvê-las na missão. A missão envolve unidade. E você não vai conseguir fazer o seu ministério sozinho, sabe? Chega a nova fase. Muita gente faz muitos planos e tem muitas expectativas. E a gente sempre fica pensando que podia salvar mais alguém. A gente fica sempre pensando que podia alcançar mais alguém, ajudar mais alguém. Eu fico imaginando, ao terminar o ministério, que o que importa para você ser lembrado é que você foi uma pessoa que amava, que atendia, que ajudava, que se envolvia com as pessoas. O mais interessante de tudo é que não é o final, né? É uma nova etapa. E essa etapa está muito linda. Nós estamos felizes em podermos ter concluído de uma forma tão bonita. E ao mesmo tempo pensar que a gente vai continuar a missão do jeito que a gente sonhou. Se eu pudesse deixar uma última mensagem para a igreja, eu diria para eles, o fim da jornada é quando os céus vão se abrir e Jesus vai voltar. Então, se prepare para a gente ir para o céu. Eu estou pensando agora que, no momento de encontrar com Jesus, eu talvez iria sem obrigado pela chance. Obrigado pela oportunidade. Foi bom demais.